A profissão básica é engenheiro, engenheiro civil, agregado à engenharia, como sempre, e outros negócios, especialmente agronegócios e empreendimentos imobiliários. Engenheiro civil, formado há 62 anos, muito agradecido e surpreso pela indicação, bastante surpreso, sabe, pela indicação. E isso representa para mim uma honra muito grande, recompensa pelos esterços trabalhos realizados ao longo dos anos. A minha origem é rural. Eu nasci na roça, nasci na fazenda, e desde jovem, eu, meu irmão, minha irmã, meu pai, minha mãe, tirávamos leite de madrugada, vaca por vaca, e entregávamos de porta em porta. Eu cheguei a fazer esse trabalho durante as férias no curso de engenharia. Então, a origem modesta, tá, rural. Por o senhor ter 50 mil vacas, o senhor sabe o tamanho da fazenda que o senhor precisa, é gigantesco. Por o senhor ter 50 mil seringueiras, o senhor precisa de um sítio. E naquela época existia um órgão no Ministério da Agricultura, chamado Sudévia, que proibia plantar seringueira fora da área da fralda amazônica. Mas, começamos a plantar seringueira. Aí não tinha agrônomo. Passei para o Barreto e falei com o agrônomo José Fernando Canuto Benhezzi. A maior autoridade mundial sobre conhecimento de seringueira. Ele conhece a parte científica e a parte técnica de campo, que hoje ela esparou até o Tocantins, etc. A gente morava lá em Barretes, num lugar que hoje chama Vila América. E eu fui estudar numa escola particular, que tinha ali perto, onde eu morava, que era da professora Paulina Nunes de Voraz. Foi a minha primeira professora. Eu fiz o primeiro ano de engenharia lá em Uberaba. E precisava fundar o diretor acadêmico, que era a primeira turma, né? E eu fui o primeiro presidente. E, com isso, eu fui político universitário a vida toda de estudante. E eu fui visitar o Rio de Janeiro, a UNE, que existe até hoje. Na Praia do Flamengo, tinha um prédio de 12 andares. Os três últimos andares eram da UNE, dos estudantes, né? Não tinha dinheiro pra pagar hotel. Eu fiquei hospedado no sótão, na cobertura da UNE, no meio de sofá velho, rato e barato, essa coisa toda. Dormi lá. E acabei disputando eleições com o vice-presidente da UNE em Bauru. Aí o diretor acadêmico da Escola Politécnica da Universidade Católica do Rio de Janeiro me pegou e falou assim, você precisa transferir pra cá, pra nossa faculdade. Então eu fiz a Napoli do Rio, primeiro e segundo ano, todos os dois anos, num ano só. Aí, então, eu concluí o curso de engenharia no Rio de Janeiro durante o governo Juscelino Kubitschek, que era presidente da República. Mas tem coisa que marca muita gente. Aí, me formei lá no Rio de Janeiro. Sou Jô Rocha, me chama, prefeito, e fala assim pra mim, eu falo, eu gostaria de montar uma faculdade de engenharia, criar uma faculdade de engenharia aqui em Barretos. O que você acha? Falei, ótimo. Esse Roberto Fradimotti era catedrático do Mackenzie. E era calculista, tinha um escritório de engenharia estrutural de concreto armado. Aí eu falei com o Roberto Fradimotti, ele se interessou. O Ministério exigiu que um certo percentual de professores tem que ser residente em Barretos. Tá faltando um. Me empresta seu diploma ou vou colocar você como professor. Peguei meu diploma, dei pra ele, levou em Brasília e trouxe a autorização. Nunca liçonei. Não tinha tempo. Tinha obras o Estado inteiro, sabe, super ocupado. Não tinha condição. Mas criamos a faculdade, primeira faculdade de Barretos, escola de engenharia. E a gente então, eu era presidente do Aeroclube, eu falei com o senhor Jô Rocha, vamos montar a faculdade aqui. Mas o Estado já tinha construído outra pista de pozo, lá em Barretos, onde hoje o aeroporto estava abandonada. Eu falei pro senhor Jô Rocha, constrói um hangar lá que eu levo o aeroporto pra lá, pra ele desocupar aqui pra montar as faculdades aqui. Ele construiu, fez o hangar e hoje é aquela faculdade monstruosa que tem lá. Fantástica. E do lado da faculdade tem um dos maiores colégios de ginásio de Barretos, que chama Paulina Nunes de Moraes. Eu construí. Então essas são as histórias que vale a pena relembrar e contar. Daí o resultado tá aí no livro aí.